O que torna esta vida diferente? Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Sabemos que o que você está passando aí na Terra pode ser bastante desafiador às vezes. E sabemos que você pode precisar se lembrar. De não deixar o que você está passando em um determinado momento chegar até você. Porque vimos o que acontece quando você o faz. Quando você deixa que suas circunstâncias de vida se arrastem vibracionalmente, você não consegue obter as respostas de que precisa. Você não pode ver, ou pensar, ou sentir o seu caminho para fora de onde você se encontra. Porque você está tão focado na realidade de sua situação ser o que é. Quando você desce na lama e no lamaçal, você esquece que você cria o problema para si mesmo, a fim de crescer a partir dele. Você esquece, nesses momentos, que todo problema deve ter uma solução. Nesse universo de dualidade, de infinitas possibilidades. Você precisa lembrar às vezes de seres e coletivos como nós, que sempre há uma saída, e a saída geralmente é subir. Em outras palavras, se você tirar sua atenção do que está te colocando naquele medo a tempo suficiente, e ir fazer algo lúdico e divertido por um tempo, é quando sua vibração naturalmente se levantará, para que a solução, a resposta, possa encontrar seu caminho até você. E você possa encontrar seu caminho para isso. Não estamos falando de enfiar a cabeça na areia, ou fingir que algo não é real, quando realmente é. Porque você está aí para enfrentar esse desafio que está à sua frente. Mas você também está aí para enfrentá-lo de uma maneira diferente do que você já enfrentou antes. É isso que torna esta vida diferente de todas as outras. Você tem ferramentas diferentes nesta vida. Você tem estratégias melhores nesta vida. Você incorporou ensinamentos que são novos para você nesta vida. E, portanto, você não pode lutar para sair de um espaço de vibração mais baixa. Mas você pode se permitir, às vezes, ir até o fundo do poço, se precisar, a fim de se render totalmente, se soltar totalmente. E algumas pessoas fazem esse caminho. Mas se você pode sair de um medo, um trauma, um pânico, por um tempo assistindo a um vídeo que faz você rir, ou entrando no oceano, ou andando na floresta, Então, faça isso. Se você sabe que será animado ao chamar seu amigo muito amoroso, compassivo e pé no chão, Então, faça isso. Você não precisa passar pelo que está passando sozinho. E não precisa lutar para sair daquele buraco em que se encontra. É importante que você reconheça que as coisas estão sempre mudando, e mudando para melhor. E, portanto, suas circunstâncias mudarão, se você permitir, tirando sua atenção delas. Caso contrário, você pode encontrar uma solução, que é uma solução temporária. Mas, então, você vai encontrar-se com as mesmas circunstâncias, ou circunstâncias muito semelhantes, não muito longe no caminho. E, assim, você quer reconhecer que é sempre uma boa ideia elevar sua vibração. Mesmo que você esteja apenas fazendo isso para dar a si mesmo uma sensação de alívio. Mesmo que você não espere obter a solução para o seu problema específico fazendo algo, faça-o de qualquer maneira. Faça isso pelo alívio momentâneo que você terá. Permita-se ter uma pausa dos problemas que você criou em sua vida. Porque você, simplesmente, gosta de se sentir melhor, para aqueles momentos em que você não está se concentrando nisso. E você mudará as circunstâncias mudando a si mesmo. E isso pode ser aplicado a cada problema, a cada cenário que está na sua vida, ou que sempre será. Sabemos disso porque observamos o suficiente de vocês e porque temos nossas próprias experiências físicas em nossas histórias passadas para nos basearmos. Somos o Conselho Arquituriano e gostamos de nos conectar com vocês. Respire profundamente e acolha a mensagem dos nossos amados arquiturianos no seu coração. E, na verdade, nós já temos o conhecimento de que tudo aquilo que colocamos o nosso foco, a nossa atenção, aumenta, expande, cresce. Então, vamos colocar a nossa atenção, o nosso foco, naquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, use o mantra Eu escolho colocar a minha atenção, o meu foco, no amor, na alegria, na paz e na bem-aventurança. Gratidão está feito. Beijos de luz, Violeta, no seu coração. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto